Olá, meus irmãos! Estamos estudando a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 12, que inaugura a parte prática da Carta. Em Romanos, do capítulo 1 ao 11, Paulo vai tratar dos assuntos doutrinários. E a partir do capítulo 12 até o 16, Paulo vai tratar da prática. Geralmente, as epístolas mandadas às igrejas começavam com doutrina e terminavam com prática. Do mesmo modo que estamos acostumados com as pregações expositivas em nossas igrejas. O pastor expõe o texto, explica doutrinariamente e parte para a aplicação prática para a vida do crente. Paulo inicia o texto fazendo um pedido. Vamos ler agora os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez alcançados pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, é inadmissível que o crente permaneça do mesmo jeito. É preciso que andemos em novidade de vida, condizente agora com o nosso novo estado. Somos novas criaturas, estamos em processo de santificação. Cada vez mais estamos nos separando do mundo, das coisas desse mundo, desse mundo caído, e buscando as coisas do alto, para que possamos experimentar a alegria, a paz, os frutos de uma vida com Deus. Alcançados pela graça, fomos incluídos no corpo de Cristo. Somos servos e devemos trabalhar pelos interesses do reino de Deus. Para isso, Deus nos dá dons. E esses dons serão empregados no corpo. Vamos ler os versículos 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui nesses versículos, Paulo começa com uma exortação. Ele inicia dizendo, pela graça que me foi dada. Essa graça que Paulo se refere aqui, não é apenas a graça salvífica, mas também o ministério apostólico e os vários dons que Deus lhe havia concedido. Então Paulo tinha autoridade para exortar os irmãos de Roma. Então é exatamente o que ele faz. Uma exortação autoritativa para evitar a soberba dos irmãos. Para que os crentes vivessem em humildade. Paulo também diz que Deus deu diferentes dons a cada um, usando a metáfora do corpo humano. Um corpo que tem vários membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nós todos somos um em Cristo. Mas precisamos uns dos outros. Sabemos que há diversidade nos dons espirituais. Deus deu diferentes dons às pessoas e elas devem agir de acordo com o dom que receberam. Por isso não há espaço aqui para comparação ou competição. Cada crente tem um dom dado por Deus e deve desenvolvê-lo em prol da igreja. Temos dons diferentes, atuamos em funções diferentes, contudo, todos pertencemos a um só corpo, a igreja. Para resumir, com nossos dons nós devemos servir a Deus e aos outros da maneira mais adequada. A última parte do capítulo 12, que vai dos versículos 9 a 21, o apóstolo Paulo dá instruções de como os irmãos devem prosseguir na sua caminhada cristã. É, meus amados irmãos, tudo que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Roma, escreveu também para a posteridade. Uma vez alcançados pela graça de Deus, devemos caminhar em novidade de vida, devemos deixar que o Espírito Santo nos auxilie no nosso processo de santificação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e vejo vocês na próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto